Mec e mec e família daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Joel Leonardo, presidente corrupto do Tribunal Supremo Patenteia seu sobrinho, Manjor, de nome Silvano Manuel e Justifica Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga E a família, olha, o Clube K trouxe aqui uma matéria bem importante pra vocês, tá? O presidente corrupto, vagabundo, sem vergonha do Tribunal Supremo De nome Joel Leonardo, patenteou simplesmente o seu sobrinho, tá entendendo? De nome Manjor, é Major na verdade, Silvano Manuel E depois Justificou Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra vocês, internautas Por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial pra nós Partilhem o vídeo, comentem, que é muito importante, mano Deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curtirem Partilhem o vídeo, mano E é basicamente isso, mano, faça isso, ok? E é, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que o link tá na descrição Então, sem mais problemas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria E a família, estava a rolar um vídeo nas redes sociais Propriamente, o canal do site Clube K postou nas suas redes sociais Onde mostram o presidente do Tribunal Supremo Esse vídeo que vocês estão a ver aí, né? Onde mostram o presidente do Tribunal Supremo a patentear o seu sobrinho Tá entendendo? E ainda tem coragem de filmar Depois, quando essa imagem vaza, as pessoas começaram a questionar Ó, como que um juiz Porque ele também é brigadeiro general, provavelmente O João Leonardo Como é que um juiz, presidente do Tribunal Supremo, entre outros Né? Vai fazer isso ainda? Provavelmente ainda deve ser em casa Deve ser provavelmente no escritório dele Ou uma coisa assim parecida Não sei, família, tá? E, ah, vai patentear Como assim? E fora do exército, ou fora do quartel Isso criou vários um, um, um As pessoas falaram, comentaram, entre outros Quando a cena viraliza nas redes sociais Quando as pessoas começam a questionar O cidadão de nome Jô Leonardo Corrupto que é Veio ao público justificando A situação Tá entendendo? Ele disse que Apenas tirou e voltou a colocar os galhões Tá entendendo? E, ah, é basicamente isso O presidente do Tribunal Supremo João Leonardo foi chamado recentemente para explicar a circunstância em que promoveu um sobrinho Silvano de nome Silvano Antônio Manuel para o seu grau militar de major das Forças Armadas Angulana, cuja cerimônia aconteceu no seu gabinete. Está entendendo família? Olha, o argumento que forneceu é de que o seu sobrinho, que até então era capitão, acabava de ser promovido a major no seu quartel a que estavam a distrito e neste dia telefonou-lhe para dar a boa notícia. Explicou ainda que ao receber o telefone do sobrinho, este disse que depois de promovido, faltava-lhe apenas a bênção do tio João Leonardo. Terá sido nesta circunstância de que o presidente do Tribunal Supremo, conforme explicou junto às entidades que exigiram o desclarecimento, repatenteou o sobrinho no seu gabinete. João Leonardo explicou que o que fez foi apenas retirar os galeões e voltou a colocar fazendo uma simulação de continência que representou o sinal de bênção ao sobrinho. Major das Forças Armadas Angulana, de 38 anos de idade, foi requisitado por João Leonardo para trabalhar consigo no Tribunal Supremo, onde inicialmente ocupou o cargo de chefe de patrimônio do Conselho Superior da Magistratura Judicial, para depois passar a integrar a equipa de segurança do tio, que é constituída por elementos da Polícia de Segurança Pessoal e de entidades protocolares. Silvano Manuel é casado com Vilma da Costa, Matheus Manuel, uma jurista que foi admitida como magistrada no concurso que se alega ter sido irregular. Alguns negócios privados do João Leonardo encontram-se em nome deste sobrinho, como é o caso da empresa ImporLab, prestação de serviço, que presta serviço de limpeza a 39 estruturas controladas pelo Tribunal Supremo. A ImporLab, prestação de serviço, é controlada por Vanur de Abreu Isau Leonardo, filho do presidente do Tribunal Supremo. Conforme já noticiado pelo Clube Capa, o sobrinho encontra-se preso em Luanda, depois de haver denúncia a que operou como emissário de João Leonardo, numa tentativa de extorsão ao antigo ministro dos transportes, Augusto Tomás, que foi condenado à prisão por João Leonardo. O major Silvano Manuel foi à casa de Augusto Tomás, há dois dias após deste ser sido solto, alegando que o ex-ministro deveria desembolsar a quantia equivalente a 6 milhões de dólares americanos. Caso contrário, voltaria para a prisão no espaço de 7 dias. Augusto Tomás terá desabafado com o antigo governador de Malange, Norberto Fernando dos Santos Quatacanaua, que é seu vizinho, e este, por sua vez, partilhou a informação ao presidente da República, dando lugar à abertura de uma investigação que decorre à Procuradoria-Geral da República. Para além de Silvano Manuel, fez parte da rede de confiança de João Leonardo, outros elementos ligados à sua família, e que o mesmo colocou como colaboradores do Tribunal Supremo para o expediente de proveito pessoal. Os outros são Isidro Coutinho, que estava como assessor para a área dos cofres dos tribunais, e Carlos Salombongo, advogado e seu assessor no Conselho Superior da Magistratura Judicial. De todos eles, Isidro Coutinho é quem denomina segredo, complementidores a João Leonardo. Acompanhado por Carlos Salombongo e Isidro Coutinho foi, nesta sexta-feira, 3, chamado a PGR, mas não respondeu e invocado problemas pessoais. Foi constituído Arguido. Está entendendo, família? É isso mesmo. Arguido. Eu vou passar o vídeo mais uma vez para vocês puderem ver. É gostoso demais, você que é cidadão angolano, e defende esses vagabundos. Vamos lá ver o vídeo de novo. Epa, Jota, privado, o que tens a dizer sobre isso? Mano, é vergonhoso isso. Lamento dizer, eu poderia estar aqui a falar outra coisa, mais uma vez aplaudir entre outros. Ah, não, mas ele já justificou aí. Não acredito nesse senhor. Não acredito nesse senhor. Não acredito no sobrinho dele. Não acredito nos familiares dele. São todos vagabundos. E você não deve acreditar num vagabundo. Você não deve acreditar numa pessoa que rouba o povo angolano. Não deves. Jamais. Tem a entender. Jamais. E o ERI é basicamente isso. Então, o que se tem que fazer? É denunciar constantemente. E o engraçado é que eles ainda filmam. Eles ainda filmam. Para passar a ideia que tipo, já, oi, a juventude não é mais a mesma, senhores. Compreendam isso. Entendam de uma vez por todas. A juventude não é mais a mesma. Está a entender? É basicamente isso, família. Ok? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Partilhem o vídeo e comentem. Porque isso é a minha notícia. A gente sabe saber parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta. Família de louco continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver as suas opiniões, que é muito importante. Até mais. 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 Até mais.